No momento em que gravámos este programa ainda não sabemos que país saiu vencedor do festival da Eurovisão da Canção, sabemos apenas que Portugal não foi de certeza e que na semana passada eram dadas como favoritas as avózinhas de Buranovo, um grupo de idosas russas que fez furor na primeira eliminatória e que levou o ministro Miguel Relvas a telefonar com urgência ao correspondente José Milhazes. Estou a ser? Estou, José Milhazes. Daqui fala Miguel Relvas. Desculpe-lá estar incomodado. Ainda pensei ligar diretamente a uma das velhas do festival da Eurovisão, mas não sei falar russo. De maneiras que precise da sua ajuda. Da minha ajuda? Em quê? Quero que diga essas velhas que metam a violinha no saco porque Portugal é que têm de ganhar o festival. Diga-lhes que eu sei coisas sobre a vida íntima delas e que ponho tudo na internet se ganharem aquilo. Coisas sobre a vida íntima. Tudo bem, eu digo. Tenho aqui o dossiê delas à minha frente. Olha, aquela mais baixa que não tem dentes é transsexual. O nome de batismo dela é Ser Gay. Imagina. E agora apresenta-se como Valéria. Há outra que andou metida com um padre lá da aldeia e que é uma não fetichista. Veja-me só. Outra como cereais com vodka pequeno almoço. Enfim, é só dar uma ideia do que vai parar à internet se estas cotas se atrevem a ganhar. OK, eu dou recado. Espero que sim. Olhe que eu também sei muitas coisas sobre si. E às vezes estas coisas transpiram, sabe ? Cala-te-boca. Adeusinho. E agora uma notícia de última hora. Segundo a investigação do FBI, as fotografias de Scarlett Johansson, nua que andaram a circular pela internet, terão sido colocadas por Miguel Relvas. Isto porque a atriz terá recusado um convite para jantar. I don't care if you have dinner with me. You know who I am? I am Relvas, Miguel Relvas. E conheço people que trabalham nas secretas. Secretes, you know. They have photos of you, pictures, de rabo-o-léu. This is a o-léu. Sorry, I don't know who's talking. How did you get this number? Como é que eu consegui o número? Oh, 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 minha amiga. Eu consigo isto e muito mais. Much more. Veio jantar ou não. Italian, Japanese, you show's. Sorry, but I must go. Oh, tut, tut. Olha, desligou. Desligou-me o telefone na cara. Espera lá que eu já te digo, minha menina. Ora bem, onde é que está a fotografia do rabo? Onde é que está a fotografia do rabo, oh, leu? Ah, hahaha! Tchim, 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 tchim!